oi meus amores como vocês estão espero que muito bem e como você já viram aí no título do vídeo que tem dentro dessa sacolinha já sabem né é o iphone 15 promax maravilhoso eu optei pela cor natural né vamos ver o que nós temos aqui ele é de 512 gigas tá meus amores eu fiz um upgrade aí de gigas peguei um pouquinho a mais ó iphone 15 para max sem delongas vamos logo né ao vídeo porque a caixinha é basicamente a mesma coisa né aqui tem a maçazinha iphone iphone de novo a maçazinha aqui atrás eu já mostrei para vocês né nós temos ali de iphone 15 para max aqui nós temos aqui embaixo de mostrar para vocês ó quem é 512 gigas aqui ó tá e ele é de 512 gigas então vamos abrir ele né ó ele está lacradinho e aqui na frente é o tamanho que ele é né meus amores agora como vocês sabem ele é de titânio então ele é é para ser mais leve mais resistente mas eu eu ouvi o povo falando que não é bem assim mas enfim nós vamos abrir aqui ele está lacrado tá meus amores eu não abrir e é e aqui embaixo bom e vamos a ele é maravilhoso ó ó que lindo meu deus Que lindo, meus amores Eu não tinha visto ainda, tá? Estou vendo aqui com vocês Ele é Bem diferente Ele parece um creme Meio dourado Ele é muito lindo As câmeras são imensas Olha, nossa Mas ele é muito, muito lindo Enfim Ah, nós temos uma coisa diferente agora, né? Nós temos um cabinho diferenciado Que agora ele é USB Ó USB-C Para USB-C Estão vendo ali? Agora ele é Padrão Todos os outros aparelhos, né? Que nós gostamos assim, Apple Muito obrigada E aqui o cabinho dele Deixa eu tirar aqui Para mostrar para vocês em detalhes O cabinho dele O cabinho dele Eu não sei se vocês vão ter essa noção Mas ele é trabalhado Olha, meus amores Ele é Bem trabalhado Eu não sei se os outros iPhones, né? Tem esse mesmo trabalhado aqui No cabo ou não Mas ele parece mais resistente Isso é ótimo É ótimo de verdade Porque nós sabemos Porque nós sabemos, né? Que os cabos Eles são Da Apple principalmente São muito frágeis E parece que eles deram uma melhorada E isso é ótimo Gostei, gostei Então vamos ao Aqui não tem nada, né? Meus amores Mas vamos olhar aqui Não vem mais fone de ouvido Carregador, né? Enfim Então aqui ele está falando Que ele tem Ele é um e-sim, tá? Ele não tem entradinha Para o chip normal Então eu tenho que escanear ali O QR Code Ele tem a massazinha iPhone E é isso Temos muita coisa O que vocês acharam dessa cor? Eu achei a cor muito bonita, meus amores Sério Eu estou bem surpresa com essa cor Eu achei muito diferente Conforme assim a gente olha Ele é uma cor Ele muda Nossa Ele é muito bonito Olha Assim ele parece um cinza Tá? E assim ele parece um dourado Ele é muito bonito De verdade Então vamos a ele, né? Aqui nós temos as três câmeras O flash O sensor O microfone ali Aqui nós temos o botãozinho Que é para ligar o power, né? Aqui provavelmente a anteninha Em cima não temos nada Até aqui agora nós temos esse botãozinho Que tem mais funções, né? Como vocês sabem Agora nós podemos Configurar, né? Esse botão Então é muito bom Eu achei interessante assim Agora nós podemos configurar o botãozinho do mudo Isso é bem legal Para quem, né? Gosta e tal Aqui nós continuamos com o volume mais e menos E aqui nós temos a entradinha USB tipo C E é isso, meus amores Agora até que, enfim, a Apple se rendeu, né? A entradinha que, enfim Que era uma necessidade aí Porque todos eles, todos os outros aparelhos já vinham com essa entrada Então só faltava realmente o iPhone E aqui nós temos os alto-falantes E o microfone E é isso, meus amores Eu vou colocar Eu não tirei aqui Eu vou colocar a película Então eu vou fazer um vídeo novo Aplicando a película nele Para vocês verem aí como é Como coloca Porque vocês sempre me pedem Então eu vou No próximo vídeo vai ter a frente dele Eu aplicando a película Então esperem que vocês já vão ver a parte da frente dele Tá, meus amores? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de dar like Me ajuda bastante Compartilhar com os amigos Quem não me segue no meu Instagram Me siga Arroba Lumosman Como aqui no canal Um beijo grande para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau